Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gil Moreira e neste canal eu falo sobre beleza, maquiagem e mostro também curiosidades do Canadá onde eu moro hoje. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve e já curte esse vídeo. E hoje eu vim trazer para vocês, mostrar os meus produtos favoritos da farmácia parte 2. Vem comigo! Então gente, quem não gosta de ir em uma farmácia e ficar horas, horas escolhendo, vendo tudo, vendo tudo que há de novo, vendo tudo que está aí no momento, né? Então eu trouxe esse segundo vídeo para vocês, já tem um vídeo aqui também no meu canal parte 1, então eu vou vir fazer hoje a parte 2 do vídeo. Então bora lá! Primeiro produto de farmácia que eu estou gostando muito e tem aqui na farmácia do Canadá e também tem na farmácia do Brasil, que eu sei. Então vamos lá! Esse desodorante aqui é o meu primeiro produto favorito da farmácia, que é o Dove de pepino. Gente, ele é muito bom, ele é muito cheirosinho. E fica assim o cheiro, sabe? Quando você passa, então ele fixa super bem na pele, né? Tem um precinho bem interessante e no Brasil eu sei que sempre tem muitas promoções, né? De leve 2 e tal. E eu sempre usava esse Dove também e adorava. Então ele é o meu produto favorito. Tem de pepino, tem de outros cheirinhos também, né? Tem um de rosas também, que eu gosto bastante. Geralmente eu uso esse da Dove ou Rexona ou Suave, mas eu acho que esse Suave não tem no Brasil, né? Mas esse daqui é meu produto favorito e até foi a Nina Secrets que me influenciou a comprar esse daqui de pepino. Porque ela sempre fala que é muito gostoso, que é cheiroso, que é os preferidos dela. Então eu resolvi testar e realmente é bem legal. E ele é bem hidratante também, tá escrito aqui. E eu gostei muito. Esse daqui é o Dove de espirrar, né? Então, ele tem um cheiro mesmo incrível. Eu adorei conhecer esse Dove aqui, desodorante. E meu próximo produto favorito da farmácia é esse Bio Oil. Gente, eu nunca tinha usado esse Bio Oil. Eu fiquei conhecendo ele num curso de maquiagem que eu fiz há um tempo atrás. E o maquiador usou pra fazer pré-pele. E eu achei bem interessante, né? Eu nunca tinha usado. E esse daqui é um produto que você pode usar na pele com pré-make, né? E também você pode passar em estrias, no corpo, né? Alguma região mais ressecada, enfim. Você pode usar ele em muitos locais, assim, né? Ele é um produto bem multifuncional. Então, eu gostei bastante. Eu já usei ele também como pré-pele. Ele funciona super bem em peles secas, em peles maduras. Eu achei que fica bem legal. Ele não tem um cheirinho, assim, muito agradável. Tem um cheiro de óleo mesmo, assim. Mas ele é um óleo muito bom. Eu gostei. Muito bom esse óleo. É o Bio Oil. Outro produtinho favorito de farmácia, que tá sendo aí o meu favorito. Sempre é o meu favorito. Ele sempre vai aparecer por aqui. É o Nivea. Nivea do potinho. Esse daqui é a versão que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Natural. They care. Mas tem também aquele Nivea Soft e tem o Nivea da latinha também, que eu sempre uso como pré-pele, né? Acho que no Brasil esse daqui tem uma embalagem diferente, que é um potinho maiorzinho, igual aquele azulzinho, sabe? Não o da lata, que eu também tenho. Mas é um outro mais altinho. Acho que ele é dessa linha, tá? Então, eu gosto bastante. Ele é um hidratante, né? Hidratante Nivea sempre é bom. Eu gosto bastante de usar à noite ou de dia também, quando eu quero um pouco mais de hidratação, quando tá frio, né? Então, os produtos da Nivea sempre são muito bons pra minha pele, que é normal a seca. Então, eles já são muito bons pra minha pele. Eu gosto bastante. Já uso há muito tempo. E como pré-maquiagem também ele é bom. Assim como o Nivea da latinha, o famoso, né? Eu gosto bastante. Esse daqui é o segundo favorito. E o próximo é esse daqui que eu tô até chateada, porque eu não vi pra vender aqui no Canadá, mas tem no Brasil agora, né? Que é o protetor solar da Biore. É esse daqui, gente. O Aqua Rich. Opa! Aqui, ó. O Aqua Rich. O meu acabou. E o que eu fiz? Eu cortei ele no meio pra poder usar tudo, né? E ainda tinha muito produto aqui dentro. Ainda tem bastante produto aqui dentro. E ele é um protetor solar perfeito. Ele é bem hidratante. Eu gostei dele, porque a minha pele é normal a seca, né? Então, ele fica muito bom na minha pele. Eu gostei muito. Ele é muito bom mesmo. Eu até abri ele pra usar até a última gota, porque eu realmente usei muito e uso ainda, né? E eu ainda não vi pra vender aqui no Canadá, mas vou atrás pra ver pela internet, porque nas farmácias não tem. Então, eu vou procurar na internet se tem pra vender. E realmente, esse daqui eu comprei na Drogazil do Brasil, né? E foi aí uns 60 reais. Ele é bem carinho mesmo, mas ele é um protetor solar que vale cada centavo mesmo, sabe? E ele tem várias versões, né? Então, produto muito, muito bom. Protetor solar da Biorep. Próximo produto favorito de farmácia. Tenho dois aqui, ó. Que é esse hidratante da Nivea, né, gente? Hidratante labial da Nivea. É aquele produto que sempre você tem que ter, né? E esse daqui é o meu favorito, que é o de cereja. Olha só. É o de cereja. Tem um cheirinho incrível, bem gostoso. E eu também já tive o Amora, eu já tive o de melancia, já tive vários e vários dele. Já tive até um de baunilha. Tive um azulzinho também, né? E já usei muito, já acabou. Teve alguns que eu até precisei jogar fora, porque já tinha vencido. E aqui tinha ficado todo branco, estranho. Mas eu sempre uso bastante. Esse daqui ainda vai vencer em 2022. Então, vou usar bastante aí esse ano. E é um produto que eu sempre tenho na bolsa, na Necessaire, enfim. Muito bom. O hidratante labial da Nivea. E também tem esse aqui, que eu tenho gostado bastante, que eu também tinha comprado na farmácia do Brasil. Esse aqui, acho que eu fui na Drogazil ou Drogahaya, alguma coisa assim. E é o Lip Ice, que é o Lip Ice da Soft Lips. Esse pequenininho assim, que é um bloquinho de gelo mesmo, né? E ele é bem pequenininho assim, você coloca no bolso, na bolsa e passa assim. Ele é bem gostosinho. Esse daqui é de baunilha, tá? E ele é bem gostosinho, bem cheirosinho. Eu tô usando bastante também esse daqui. E eu adoro. Ele é bem pequenininho assim. E cabe em qualquer lugar, né? Então, esses daqui são os meus hidratantes que eu mais uso, eu acho. E eu gosto bastante dos meus produtinhos aqui. Outro produto que eu gosto muito da farmácia, e eu uso muito sempre. Sempre eu tenho aqui comigo. São esses lencinhos umedecidos aqui. De bebê mesmo. Pode ser o mais barato que tiver. Qualquer um da farmácia. Lencinho umedecido. Porque eu gosto de fazer maquiagem, sabe? Aí quando você mexe com a esponjinha, aí fica a base assim nos dedos. E eu não gosto. Não gosto de pegar a maquiagem assim na mão. A base, sabe? Com a mão. Alguma coisa assim ficar grudenta na mão. Eu não gosto. Eu tenho coisa. Aí eu gosto de sempre ter esses lencinhos pra poder limpar, né? E tirar o excesso da base. Ou qualquer outra maquiagem que tiver ali. E eu sempre tenho esses lencinhos umedecidos aqui. Que eu compro. A mais barata que tiver. Porque é só mesmo pra você limpar a mão e tirar aquele excesso que fica aqui de base. Que fica aqui na unha. Ai, eu não gosto. Tenho aflição. Então eu sempre tenho lencinhos umedecidos. Que é sempre bom ter por perto, né? E por último, um produto que eu descobri esse ano. E que tem pra vender no Brasil. Então eu tô adorando. Que é esse aqui. O CeraVe, gente. Olha só que legal. Esse daqui é a versão pra peles normais a seca, tá? Normal to dry skin. Esse daqui é o... É o sabonete líquido, né? O cleanser líquido hidratante. Então... Ele vem bastante produto, ó. 355ml. E tem pra vender no Brasil. Que eu já vi bastante. E eu amo esse produto. Ele é bem suave. Não deixa a sua pele ressecada. Ou deixa a sua pele... Como é que eu posso dizer? Deixa a pele macia, sabe? Não ficar repuxando. Essa palavra. Não ficar repuxando. Igual alguns sabonetes. Ele é bem hidratante. Não tem cheiro. E tem esse pump aqui, né? Super legal. Que... Só apertar. E eu uso um pump. Eu dois dele. E limpo todo o rosto. E deixa a minha pele bem macia, hidratada, gostosa. Então... Eu tô gostando bastante dele. Eu não tinha provado ainda. Não tinha testado, né? E é um sabonete muito interessante. Muito hidratante, né? E tem pra peles oleosas também. Tem pra versão... Pra peles mistas, oleosas. Enfim. Tem pra vários tipos de pele. Esse daqui é pro meu tipo de pele normal, a seca. E é um ótimo produto. E não tem cheiro. Não tem cor. E a minha pele fica super macia, hidratada. Então, esse daqui é o da Cera V. Então, gente. Esses foram os meus produtos favoritos de farmácia nacional, tá? Parte 2. Que eu amo. E que eu tô usando bastante aí no meu dia a dia. E espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quais são os produtos favoritos da farmácia. Deixa eu saber. Então, é isso, gente. Obrigada e tchau, tchau.